Música Estamos aqui, sentadas nesse sofá sem máscara, na nossa linha, mas cumprindo o distanciamento social E hoje a Soninha vai poder falar melhor pra vocês, porque por incrível que pareça a gente só fez de máscara, né Soninha? Só fez de máscara até agora, mas é um período, vai passar gente Vai passar, vai passar, já está passando E a gente já vai se adequando, não é? Com certeza, a nova realidade Soninha, vamos falar de menina dos olhos? Vamos falar de preenchimento Renova e Lancer que está rolando lá no estúdio Marcas maravilhosas, né? Marcas maravilhosas, que as clientes estão amando Então assim, é oportunidade pra quem quer ter aquele lábio maravilhoso, preencher essa glabela que incomoda, esse bigode chinês que deixa o rostinho da gente caído É o mês, meninas, é o mês Vocês podem exigir a abertura do produto na frente de vocês, trabalhando aí com a Renova Fil, que é líder nacional e provavelmente a América Latina em preenchimento com ácido hialurônico E também com patrocínio exclusivo aí da Elancer como bioestimulador e também como preenchedor Que a gente não está muito acostumada a usar o Elancer como preenchedor, mas ele também faz um preenchimento que dura aí dois anos, dois anos e meio Ah, que bárbaro, porque normalmente os preenchimentos são em torno de um ano e dois meses Não, e é importante a gente ressaltar o seguinte, gente, que os preenchimentos eles só vão devolver aqueles volumes perdidos, eles não vão descaracterizar Não, e a gente nem trabalha com a descaracterização, é uma coisa que eu prezo muito é a naturalidade feminina, sabe, aquele... É o sal que tu já tem de bonito Eu tenho um professor que ele fala assim, ó, entendam mulheres, vocês não têm rugas, vocês têm esculturas do tempo É verdade E o que a gente faz é melhorar essa escultura que o artista maior criou Então é isso que a gente trabalha com essa proposta na Menina dos Olhos, nunca descaracterizar a mulher Deixar ela sempre mais linda Não, e as pessoas te olharem e não dizerem, ai, credo, como tu tá diferente, elas dizerem como tu tá bem Nem perceberem que tu fez nada Exatamente Elas só vão te achar bem com uma aparência descansada e rejuvenescida, não é? Exatamente Isso que é fundamental Exatamente, e uma outra coisa que eu gostaria de falar é que no Sábado Insano a gente teve muita procura do Essence Age Que é um revitalizador pra peles muito maduras, que é de ponta E nós recebemos com patrocínio exclusivo aí, o mesmo valor do Sábado Insano, 50 reais a ampola do Essence Age por mais 15 dias Então assim, eu sei que tu tá na fila de espera, corre lá A gente já tem uma fila de espera, a gente já chamou essas clientes, né? Então ainda tem mais umas ampolinhas lá pra quem perdeu Então assim, ó gente Corre lá que o Essence Age tá Correndo porque a hora é agora, né? A hora é agora A hora é agora, já estamos aqui tirando as máscaras Exatamente E a gente quer se ver bem, né? Exatamente, quando tirar todos esses dois anos aí de vírus, a gente tem que tá bem É isso aí? Tá bonita, tem que ser exatamente o que a gente é a nossa melhor versão, né? Duas unidades da Menina dos Olhos, uma na Bordini e em breve na Professora Duplan Estamos lá esperando vocês Então assim, ó gente, 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 ó gente